Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, segunda-feira, dia da série dos grandes riscos lançados em 72, 82, 92, 2002 e 2012 e que completaram 50, 40, 30, 20 ou 10 anos no ano passado. Vamos continuar a série agora no início de 2023, como eu já falei. Na semana passada eu falei sobre 1999, o álbum que o Prince lançou em 1982 e hoje vamos avançar 10 anos para falar, como eu disse no vídeo passado, sobre um dos álbuns que eu mais escutei na minha adolescência. Tá aqui, Angel Dust, do Fate No More. E eu também quero começar esse vídeo com uma nota pessoal, né? Esse CD que tá na minha mão, eu ganhei da minha mãe logo que ele foi lançado, o CD importado, ainda não tinha saído aqui no Brasil. Aí minha mãe me chega com esse CD em casa, só que naquele mesmo dia eu tinha tirado uma nota muito baixa na escola, acho que em biologia. Aí eu falei pra ela que não merecia ganhar o disco. Ela me deu mesmo assim, só faltou falar pra eu deixar de ser otário, né? Então tá aqui o Angel Dust, o original daquela época. Enfim, o Fate No More, um dos expoentes do rap metal, trilhou um longo caminho para alcançar o sucesso. Não que esse detalhe fosse importante para a banda, né? Já que ela nunca teve mesmo o costume de se curvar ao mainstream, por assim dizer. A banda foi formada em 1980, né? O Fate No More misturava funk, heavy, trash, rap, progressivo e hardcore de uma forma que ninguém havia feito antes. Rod Button, teclados, Bill Gold, baixo, mic boards em bateria e o Chuck Mosley nos vocais. Eles se conheceram na cidade de San Francisco, entre os bancos da escola e shows de rock. O guitarrista que faltava, o Jim Martin, foi recomendado pelo então, hoje finado, baixista do Metallica, o Cliff Burton, né? E depois de alguns shows, o Fate No More juntou uma grana pra gravar We Care A Lot, o disco de 1985. O som já estava todo lá, né? Os vocais assim meio melodramáticos, uma energia musical rara e letras diretas que fogem da hipocrisia, especialmente a da faixa título, que criticava os músicos milionários que faziam caridade em um evento como o Live Aid. Todas essas características ficariam ainda mais expostas a partir do lançamento do segundo álbum, o Introduce Yourself, de 1987. Só que os integrantes do Fate No More não estavam lá muito satisfeitos com o comportamento meio errático do Chuck Mosley, né? Do então vocalista. Também era consenso que ele desafinava além da conta e que a banda estava começando a ficar grande demais pro cantor, né? Pro estilo do Chuck Mosley. Então, rolaram algumas audições à procura de um novo integrante e a Courtney Love, que já havia cantado com a banda em seus primórdios, foi uma das vocalistas testadas, mas o performático Mike Patton, do Mr. Bungle, ele assegurou a vaga, né? A escolha não poderia ter sido mais apropriada. O Mike Patton se transformou na alma da banda e a combinação se mostrou perfeita no disco The Real Thing, né? Que foi lançado em 1990 e que fez o Fate No More, de fato, estourar. E quem era vivo se lembra, né? Aqui no Brasil, Epic, Falling to Pieces, rodando o dia todo na MTV, isso sem falar no show do Rock in Rio, né? No estádio do Maracanã, em janeiro de 1991. E pra dar conta de tanto sucesso e saciar os fãs, o Fate No More teve que embarcar em uma turnê que durou nada menos do que três anos, a turnê do The Real Thing, né? E o álbum que veio a seguir, um ano e meio após o término da turnê e tema do nosso vídeo de hoje, aqui, Angel Dust, espelha essa evolução. A responsabilidade, de fato, era grande e juntamente com o produtor Matt Wallace, a banda foi bem sucedida. Eles fizeram um álbum diferente do The Real Thing, mas que também não causou um estranhamento nos fãs, né? O Mike Patton, pela primeira vez, teria voz ativa na composição das canções, já que no disco anterior, quando ele entrou pra banda, todas as músicas já estavam prontas. Ele meio que só colocou a voz aqui no Angel Dust, foi diferente. E isso explica muito a mudança de sonoridade do Fate No More, deixando o funk metal um pouco de lado pra apostar em outros gêneros, além de apostar em uma estética mais teatral. E a ideia deu tão certo que acabou vendendo mais do que o The Real Thing. O Angel Dust aqui vendeu mais do que o anterior, que todo mundo achou que ia ser o ápice, né? E o curioso é que esse disco aqui, que tá nas minhas mãos, seria bem diferente do que acabou sendo, do que ele é, né? O Fate No More já tinha um álbum praticamente pronto na manga, mas naquele intervalo que eu falei de um ano e meio entre o fim da turnê e o lançamento aqui do disco, o Mike Petto, ele se juntou à sua antiga banda, o Mr. Bungle, pra gravar o disco de estreia. Isso fez com que o Fate No More se revitalizasse e tomasse um rumo diferente com o Angel Dust, o que deixou, aliás, o guitarrista Jim Martin uma fera. Não à toa, ele deixou a banda depois que o álbum chegou às lojas. E em alguns momentos, é verdade, o Fate No More soa agressivo demais aqui no disco, quase que uma banda de trash metal. Basta ver algumas músicas como Deezlober, quase que um death metal progressivo, por assim dizer. Também as faixas Caffeine e Be Aggressive, a banda soa bem pesada e sombria, com uma dose de Black Sabbath. A abertura aqui, que é uma faixa que eu adoro, o Land of Sunshine, também é uma pedrada na cara com a bateria sensacional do Mike Borden. Como era comum na época, o Fate No More abusou também do uso de samples. Em Midlife Crisis, o primeiro single do disco, por exemplo, dá pra escutar lá um trechinho num sample de Sicília, do Simon e Garfunkel. E a faixa Crack, Hitler, conta com um trecho em sua introdução de um anúncio de voo do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na voz da Iris Lettieri. Quem era vivo lá nos anos 80, você lembra muito bem daquela voz no aeroporto. E provavelmente isso daí reflete uma boa lembrança do Fate No More no show do Rock in Rio de 1991. Mas bom, além do esporro, Angel Dust também tem espaço para coisas mais delicadas, como a climática instrumental Midnight Cowboy, do John Barry e uma tocante versão de Easy, que só entrou nas edições posteriores do disco. Essa aqui, por exemplo, nem tem a versão de Easy, né? Uma versão tão interessante quanto a original dos Commodores, né? Lá do Lionel Reed. Por mais bizarro que possa parecer o Fate No More tocar uma música dos Commodores, mas acabou alcançando o terceiro posto da parada britânica. E bom, a prova de que uma banda tão eclética quanto o Fate No More poderia gravar qualquer tipo de música. E bem, esse é Angel Dust. Saudade, hein? Época que a gente só se preocupava em passar de ano na escola. Se você está nessa fase, aproveite. Que bom que o Fate No More está aí até hoje. Para mim, uma das maiores bandas de todos os tempos. E na segunda que vem a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.